Geraldo Alckmin, presidente do PSDB, presidente do Brasil em 2018. Alckmin anuncia pacote de medidas para a segurança pública. Inciativas anunciadas para a polícia civil incluem promoções, posse de policiais, novas viaturas e modernização de delegacia. Terça, 7 de novembro de 2017, 16h10 do Portal do Governo São Paulo. O governador Geraldo Alckmin anunciou no programa Conversa com o Governador, dia 1º de novembro, o lançamento de um grande pacote de contratações e investimentos para aumentar o efetivo e aprimorar o trabalho da polícia civil. O pacote inclui iniciativas como a nomeação e promoção de policiais, compra de viaturas novas, reforma e novo padrão de atendimento em delegacias que estão sendo reformadas no Estado. Foram nomeados 1.240 novos policiais civis, sendo 64 delegados, 269 escrivães e 907 investigadores de polícia. As nomeações, zeram a fila de contratações da polícia civil, que aguardava a convocação, disse Alckmin. Alckmin anunciou também a abertura de um novo concurso público que abre mais 2.750 vagas na polícia civil. Ao todo, serão 3.990 novos policiais à disposição na área de segurança pública. No pacote está a promoção de 63 delegados por merecimento ou tempo de serviço, abertura de licitação para compra de 80 viaturas novas, 6,2 milhões de reais e um grande plano de modernização de 120 delegacias em todo o Estado. As delegacias que estão em reforma estão sendo chamadas de delegacias cidadãs. O governador definiu como será o padrão das novas instalações, nós teremos substituição da parte elétrica, reforma dos prédios, placas indicativas facilitando o acesso da população, modernização de equipamentos, que vai melhorar o desempenho dos sistemas informatizados, especialmente o inquérito eletrônico, ou seja, atendimento rápido e eficiente. Teremos também duas atendentes, padrão poupa-tempo, para a pessoa chegar na delegacia e já ser atendida. Geraldo Alckmin, presidente do PSDB, presidente do Brasil em 2018. E aí